Tchak 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 t No meu ouvido, não sabe o que tá sentindo Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Frio na barriga e com a perninha tremendo Ela não sabia o que tava acontecendo Laudinha, é isso mesmo, o que você tá pensando Tu tá gozando, mulher, tu tá gozando Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Parado, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação Ai que delícia, tá gostoso Ela gemeu pra mim Ela falou no meu ouvido, não sabe o que tá sentindo Vai contraindo, vai contraindo Vai contraindo, sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Frio na barriga e com a perninha tremendo Ela não sabia o que tava acontecendo Laudinha, é isso mesmo, o que você tá pensando Tu tá gozando, mulher, tu tá gozando Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo Vai contraindo, vai contraindo Sente a piroca entrando, sente a piroca saindo